Olá pessoal, beleza? Segunda parte do Alan Wake aqui, vambora! Primeira parte vimos que as trevas, sei lá, capirotamente invadiram Porque o Alan atropelou um cara e as trevas se aproveitaram disso A gente pegou uma lanterna que ia parecer que não acabava, miramos Estamos esperando a merda da bossa chegar no outro lado rápido, mas é o que parece que não entra E eu descobri que somos casados, estamos fodidos Prontamente meu tio aqui Caraca, eu não vi o trem Caraca, eu não vi o tremendo, me incomoda muito, e é, pegou bastante foto? Queria uma câmera dessa, melhor do que essa webcam Ih, o telefone está tocando, o Hot Dogs Já volta mais, eu tenho o telefone aqui, né? Já falando com o cara Eu tenho certeza que você está deixando em casa, Al Não, Barry, estamos bem Braga, braga, eu só quero ter certeza que você se relaxa e se relaxa Então, como é o lugar? Você tem que ter o seu juízo criativo? Barry Eu menti ao Barry, é isso, não muda a linha do tempo Você sabe que ele vai te chamar em cada cinco minutos Barry é Barry, eu posso sempre turnar o telefone O que eu disse? A mensagem do Barry Ele diz hi to você, também Alan, nós estamos aqui Vamos, vamos voltar para o carro Ok Nós precisamos de ir para o local diner para conseguir a cabine key do que o senhor Um Sr. Carl Stuckey Ele está esperando por nós Eu vou pegar ela para você ter a cabine Eu vou pegar você aqui em 15 minutos Sure Alan, obrigado por virar comigo Eu amo você, também Vamos, eu prometo Não Não É um livrão lá Olá, eu estava... Eu me perguntei se você poderia me ajudar Eu estou procurando... Sr. Wake, Alan, Wake Oh, meu Deus Eu sou o seu maior fã Eu sei que as pessoas dizem isso a tempo, mas eu... Eu estou feliz de ouvir isso Rose Rose, eu estou procurando o Sr. Stuckey Carl Stuckey Carl? Claro, Sr. Wake Ele deve ter ido para visitar o restante Ele vai voltar em um momento Ah, certo Estou procurando o café Só não me culpem quando você se enlouque Porque isso vai romper o seu coração quando você tem que sair Rusty aqui não é mais humano Doe-me um favor, sony Eu poderia realmente usar um canto agora Caramba, você é realmente famoso, hein Esse maluco não me conhece, não? Eu faço isso mesmo, mas... Beleza das minhas pernas Estou procurando o seu coração Desculpa circulação Sim Você é sério? Cocônia de novo? Você me desculpa Você se chama de rocker Incrível Ah, isso faz isso Você se chama de rocker Você precisa dar uma boa Caramba Agora, isso é o que eu estou falando Sim Isso é isso Meu Deus Meu Deus Meu ruim veio com a máscara, tá gente? Então eu estou meio perdido Mais do que o cara aqui na porta Você está bem, amigo? Ok Vambora Ah, olha a senhora Nossa, velho Eu não queria esperar Eu queria encontrar o Stucky Para pegar a chave e sair Assim que possível A perda me deu uma dor Os fãs de Uber Eaker sempre fizeram Ok Ok Inspirando aqui Claro que eu não vou entrar no banheiro Feminino, né? E muito menos vou sair do edifício Toque, toque Olá Sr. Stucky? Tá Carl Não podia fazer Infelizmente Ele foi preso Mas eu tenho a chave para você E instruções sobre como chegar ao lago Ok Eu desejo você um bom Estão no meu cabine Eu venho lá depois Para ver como você se tornou E para conhecer sua esposa Eu insisto Obrigado Obrigado Ewa Vambora Vambora Tchau, Mr. Wake Tchau Tchau Missão aconselhada A chave para a direção Tchau, hero Eu tenho algumas luzes Só por causa Ah, obrigado Vou precisar mesmo Ei, Wake Mrs. Wake Tchau 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 Ih, esqueceu O cara vai ter um avocelho Esse diner foi uma verdadeira casa Você pode acreditar nesse lugar? Isso iria fazer um maravilhoso para um livro Nós deveríamos estar em vacaço, Alice Eu vou descobrir quando voltamos de casa Ok? Ok Nós podemos falar disso depois Oh, 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 oh Uau É maravilhoso, Alice É algo, ok Não se preocupe Eu vou pegar você dentro Com certeza e somente Antes que se escuro Não se preocupe Eu tenho uma luz Eu sei Estou bem Alice teve uma fóbia O medo da escuridão Eu queria ter certeza Que nós estávamos dentro Com as luzes Antes do sol Tá bom Você tem medo das luzes? Vamos ver se está tudo limpo Vamos ver se está tudo limpo Você pode armar a mão Curva do Itachi aqui Vamos lá Sem pressa Que a moça está vindo ainda Ela devia vir mais rápido, hein? Vai que essa ponte caia O perco do meu esposo Plantinhas Nenhum colecionável Que eu saiba, eu acho Infelizmente só segue o fluxo Olha, nossos filhos Podem ter uma fogueira Muito louca aqui Uma rede Jesus E o fundo da casa? Caramba, quanto corva, velho Mó coisa de morte aqui, velho E essa cabaninha aqui Não posso entrar não? Ah, tá Do outro lado Certo Vamos ligar a casa Meu Deus Nada que seja muito querido Nada que seja muito querido Agora a gente pode ter lendo A luz A luz está vindo Boa trabalho, amor Obrigado Eu vou desvendar um pouco E começar a desvendar um pouco Ok Eu vou olhar um pouco É certeza Que eu vou desvendar os curvas pela casa Realmente Realmente Eu me disse que eu poderia desvendar aqui Escrever aqui Escrever aqui E esquecer do meu trabalho Eu pensei que poderíamos estar felizes aqui Quem não seria feliz num lugar desse? Meio do nada Nebrinas intensas Uma única casa Pode ser do vilão Uma lua Uma montanha alta Pra cacete É, Alice Estamos num lugar muito bom Pra morar E termos nossos filhos Vamos entrar ali em casa A gente merece Alice Querida Cheguei Rapaz A mulher já sumiu Uma bolsa Ficou com livros By Thomas Zane Sato na piscina Eu nunca ouvi ele Antes Pesquisem Epa É o E Acabado Certo Aparentemente Alan Eu estou na piscina Eu tenho uma surpresa para você Ela está nas escadas Deixa eu tomar um café Aqui pô Fazer uma sopinha para nós Mentira Eu já subi querida Vambora Meu Deus Espera Eita porra Eu não tenho nem direito de me preparar antes Cadê a camisinha? O que é isso? Eu acho que eu tenho uma pequena confesão para fazer Eu pensei que talvez você pudesse escrever aqui Que uma mudança de cenário Você iria passar Alice? Você... Ei, ei, ei Me ouvir Caralho Ele é um médico local Dr. Hurt Eu leio um livro dele Ele tem uma clínica privada aqui Ele especializa em ajudar artistas Então agora você quer me convidado? Não Não é assim Isso não é Alan? Alan? Não Não, só não Eu não quero ouvir Deus te abençoe Alice Cara, presta atenção Nossa esposa vai morrer E tu vai fazer o que velho? Eu sabia que ela não iria me seguir no escuro Eu preciso falar uma coisa para pensar coisas Não, amigo Não, não, não Alice? É isso que acontece, deixar uma mulher sozinha Alice? Previsível demais, cara Alice? Alice? Agora a gente vai voltar lá na casa Ai, Jesus, a gente tem cinco luzes Vamos embora Onde você está? Vamos dar aquela cordinha estranha Alice, estou indo Tudo bem, estou indo Eu estou indo O que é? O que é? O que é? Os corvos me atacam, cara Só o Itachi do caralho Meu Deus Alice? 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 Se eu tivesse ficado em casa, na verdade isso teria acontecido Agora não, a mulher vai morrer Pula na água O que é? Não, não é? Não, não é? Vamos lá Alice Wakei Alice Alice? 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 Ah, eu me lembro do carro do carro do carro. Eu me lembro de um sonho e entrou em outro. Eu não me lembro de como eu saí. Tudo que eu sabia era que algo terrível aconteceu com Alice. O telefone estava morto. Eu precisava encontrar ajuda. De nada a gente brotou aqui. Vamos pegar a revista e examina aqui, por favor. Entre as coisas de Alice foi um livro. O Dilema do Criador. Eu tinha o Dr. Emile Hartmann. A mesma livro. Trabalhei minha luta com Alice. Eu não gostava. E eu não gostava do cara com o cara do carro. É, acho que a gente não podia ir ali. Realmente, é. A gente tem que dar a maior volta possível. O gás foi a minha melhor aposta. Eles teriam um telefone que eu poderia usar. Parece uma longa piscina para chegar lá. Nananana, pausar meu telefone. Sempre os corvos aqui, dando um salve. Tá com medo, esses matos não tem nada. Eu não sei o que para ver. É preciso estar no carro. Eu não sei. Sinto que a bolsa está no carro. Não é bom sinal. Estou ficando cego pra caramba. Alô? 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 Alô, tem alguém aí. Alô, eu não tenho mais. Dei a carta já era. É, o papel fica ali, aí se eu dou um F5 aqui Ah, certo Detalhe é o page of manuscript Caramba, eu desse caminho, mas vamos seguir em frente O mapinha leva ali, nossa vocês não estão vendo o mapa né gente, só um minutinho Desculpem rapaziada, vamos embora Mas será que realmente não tem nada nessa floresta aqui, eu sou muito curioso Só que eu também não estou enxergando nada, então é melhor não tomar as coisas de graça Alguém ali? Por favor, eu estava em um acidente Cadê ele sofrer um acidente? É minha culpa mesmo Pular um lobo daí já era Uma lanterninha não vai deixar um... Eu não estou enxergando nada, juro pra vocês Tá muito embaçada a minha visão Esse leitão aqui Certo A gente vai mandar um parkurzão ao vivo e queria muito ir ali em cima Opa, opa, opa Opa Ninguém lá? Por favor, eu estava em um acidente Eu sei que eu já ia me enganchar ali Tá, vejamos o que tem pra cá primeiro Ei! Ei você! Phil! Houve um acidente Eu preciso de ajuda Um acidente Eu preciso de um... Um acidente Um acidente Um acidente Coral Stucky Por favor Para você A desigualdade A desigualdade A desigualdade O que é necessário O que é necessário? O que é necessário? Esse cara já ia vir na gente já? E O que é? Oh, por favor Tem que achar o cara agora Tem que achar o cara agora Tem que achar o cara agora O que é? Café do Tom Café do Tom Certo Figa a paginazinha do manuscrito Meu Deus Corre É uma dada de vó dos níveis Corre Novamente priso numa casa Ou pode aparecer Parece como Nicholson e The Shining O que é isso? Tô indo Se a mulher 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 A mulher Meu Deus Caraca Sai dessa carna pelo amor de Deus Pôr Pôr Porra Não, eu não tenho que ir pra cá, né, certeza Caramba, olha a situação da casa E agora? Jesus Me sobrou muita coisa, né, mas vamos embora Ai ai, o que foi isso? Tomei um choque, imbecil A porta magicamente abriu Porra não, gente, acho que é seguro, hein Pô, eu desviei, velho, esse negócio nunca vai Minha cabeça abriu com a concussão Eu nunca encontrei uma arma fora da canção E agora eu apenas matei alguém Ou algo, não havia corpos Eles só desapareceram Tem mais um... Um flarezão pra nós, só que só tem uma munição Não sei o que usar com sabedoria, gente E achar mais balas em breve Vamos embora Dá pra ativar isso aqui? Pena, só tem umas madeiras nos bichos Pena, só tem umas madeiras nos bichos Vai ser louco Infelizmente vou ter que ligar as coisas Não tem mais bala por aqui Nice, a gente dá uma bicuda e funciona Certo, não liguei o negócio Certo, não liguei o negócio Ah, cara, tá com um negocinho aqui Cara, demora pra eu morrer, velho Tá, certo Vamos dar uma olhadinha na casa primeiro, né Ver se a gente encontra umas balinhas por aqui Que isso Mais uma página Que a gente não deixou à toa ali Vambora Ih, rapaz O que que tem pra cá? A gente pula aqui Oh, você não pode deitar na chance de fejar, cara? Poxa vida Então tá Certo Perigoso, desce direitinho Menos três, você tá tremendo O que que foi isso? Tá Então a gente nem de caminho por aqui, vambora Nos mato e não tá enxergando nada Porque eu tô respirando e tá em tudo no meu óculos Por incrível que eu tô usando óculos por baixo da máscara Porque senão eu não enxergaria nada Quando eu vi o rio abaixo Algo se enxergaria dentro da minha cabeça Eu percebi que eu teria que encontrar um caminho por lá Eu nem queria olhar o rio Com esse musgo Pra não escorregar, hein? Vai ser uma queda feia Feio demais O que que tem pra cá? O jogo parece que te deixa aí nos lugares E depois parece que não Ah, olha só o que a gente ia deixar pra trás Tá, aparentemente por aqui por cima Vou tomar um tombo aqui, ia ser bonito Aqui O que que tem pra lá? Vou pegar isso aqui Mais uma página de manuscrito que a gente não deixou para trás Não sei Só um exemplo de gamer Tá, aparentemente só pular na Eita porra Tá, vamos atravessar de volta Na escuridão Tá, pegando todas as coisinhas que tinham aqui E agora? Não tem mais nada pra lá Ok Já já aparecem os caras aqui Chegamos no checkpoint Cadê a luz? Ou foi insta o checkpoint? Ah, caralho Não tem mais nada aqui Não tem mais nada aqui Só dar um pulão aqui Se bobear Tá, vambora Vambora E rapaz, o que tem aqui? Aparentemente nada Mas o incrível é que o jogo deixa a gente ir em alguns lugares já Pena é que não tem nada aqui, aparentemente A escada está quebrada, eu tenho que achar algum outro caminho A escada está quebrada, eu tenho que achar algum outro caminho Opa Ah, não acredito que ela vai pegar isso aqui Nossa, eu deixei um lá atrás, gente Vim com balas a menos, olha só Vim com balas a menos, olha só Ou a gente vai ter que achar logo o gerador Eita, porra Dá uma corridinha aqui Tá com os três uma só vez, ok Ai, o mundo ainda está vivo Acabou, será? Certo Agora a gente pode ligar e tem um checkpoint maroto ali esperando pela gente Mas como a gente é curioso, a gente vai entrar aqui Com perigo à vista E pegar mais uma página do manuscrito Fez um somzinho estranho aqui Opa Olha só o que a gente ia deixar Uma shot, né Será que não tem mais balas? Não, não tem mais balas Bora Galera, eu vou encerrando essa outra parte do vídeo aqui Fiquem bem Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau